Tiga 1, 1st strike, mantenha sua aproximação, 1-8-0 Jorge EI, underline 309 Jorge, tamo junto, irmão Obrigado pelo follow, seja bem-vindo, meu parça Não, nem vou usar isso aqui que eu não consigo enxergar nada, cara Também nem uso mais, meu Não, nem vou usar isso aqui Não, nem vou usar isso E uma na esquerda e uma na direita Não, nem vou usar isso aqui 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 Vê se aprende Não, nem vou usar isso aqui Pode ter nascido mais no black Não, nem vou usar isso aqui Não, nem vou usar isso aqui Pode ir lá na live do cara Fala assim, ó, o sargento tá mandando um... Um abraço Vai lá e manda o chat do Tarkov Academy Esse maluco é um... Mano Deixa eu ver uma coisa Deixa eu tirar uma conclusão aqui Cadê o Kitnak? Cadê o Kitnak? Esse aqui é o... Ei, 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 ei Ei, tô ali, peraí, peraí Ô Aquele Not Jaggers Ele é brasileiro? Aham Not Jaggers É É gringo? Aham Eu atropelei ele na... Ele e o grupinho dele na live agora Eu queria saber quem era Tá bom, valeu Ai gringo, valeu, valeu Não, valeu Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco Hummm Tá bom O que eu vou fazer? Vou deixar essa mochila aqui Depois eu volto pra pegar Just let it pass and you won't die I see a bandit Eu prefiro tretar contra a player do que contra a reader Você é um pedaço Você é um pedaço Seguindo Você é um pedaço é esse fone cara eu ia falar agora do som do tarkov é por causa do fone mano esse fone faz com que o som pareça em cima de você cara eu esqueci disso o que é isso? 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 Meu Deus do céu, cara Pada Eu não jogo de Lapua, mano Ofrece pro alemão, o alemão joga de Lapua O alemão sempre precisa, mano Não Eu aviso ele também Pode deixar Eu não jogo de Lapua Não, é sempre bom passar pros camaradas, os caras jogam O alemão gosta pra caralho de Lapua Não, é sempre bom Não, é sempre bom Não, é sempre bom Só que tá vendo, eu tô ouvindo essas vozes Essas vozes provavelmente tá longe pra um caralho Eu só tô ouvindo por causa dessa porra desse fone, cara O fone é muito bom Só que você tem que ter costume pra jogar com o fone, cara Não, é sempre bom Pois tá aqui, ó E aí É sempre bom Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou morrer, fica vendo, eu vou morrer essa raid ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é em cima Que calor que eu tô tomando pra esses Raiders Matei os player Gol Vamos batata Agora o Raider Spawno mais Raider Spawno mais Raider Não, 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 não. O que é isso? Tchau. 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 Briz não vai dar pra levar. Vou passar no black e vazar, mano. É o que tem. Vambora. Vá. 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 O que é isso, cara? Tinha player pra esse lado aqui, mano. Vá. 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 então tem que seringa virando Eu já tinha falado, né, o... Eu falei, vou passar no Black e vazar Eu já tinha na cabeça, já Isso é foda, cara É nada Alguém clipou? Alguém clipou as skills? É o que eu falo, quando você faz uma play, ninguém clipa, velho Agora pina, é pra ver, morre Põe se queve Eu já tinha falado, né, o... 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 Obrigado.